Olá, este é o Dinheiro Sem Susto, o programa que toda semana faz um carinho no seu bolso. A dica desta semana é não deixe de cavalgar o dragão. Vamos explicar. Aqueles títulos do tesouro direto, aqueles títulos públicos que pagam inflação mais taxa de juros, ainda estão oferecendo prêmios muito bons para o investidor. Quer ver? Por exemplo, as NTNs de série B, mais longas, aqueles papéis do tesouro que vencem em 2025, 2030, 2035, estão pagando inflação mais juros que podem chegar a 5% ao ano. Todo mundo sabe, e é muito bom, que a inflação está caindo. A taxa prevista agora para 2018 está até abaixo de 3%. Isso reduz o ganho total desses papéis. Mesmo assim, esse prêmio de 5% é um prêmio muito bom. Não vai durar para sempre. Todos os especialistas são unânimes em afirmar que, nos próximos leilões de títulos públicos, o governo vai oferecer taxas bem mais magrinhas. Porém, ainda é possível, sem muito trabalho, aproveitar essa oportunidade. Dá um pouquinho de trabalho investir no tesouro direto. Você tem que se ganhar dinheiro de corretagem e taxa de custódia. Porém, é uma rentabilidade muito boa. Na ponta do lápis, ela pode chegar a 120% ou 130% do ganho dos juros de mercado. E só para comparar, nos Estados Unidos, um papel de 10 anos do tesouro americano está pagando 2,9% ao ano em dólar. Só que a inflação na terra do tio Sam é 2,1%. Ou seja, esse prêmio é apenas 0,7% ao ano antes de pagar o imposto. Depois do imposto, o ganho fica negativo. É um prejuízo. Então, aqui no Brasil, a situação é muito boa. Não há nada comparável em nenhum outro lugar do mundo. Aproveite se você tiver uma sobrinha de dinheiro e cavalgue um pouco no dragão. Vale a pena? Eu sou Cláudio Gradiloni e este foi o Dinheiro Sem Sustos desta semana. Eu volto na semana que vem com mais dicas para você. Até lá!